Vai-se um amor e vem outro Nesta minha vida, como tudo é diferente Um grande amor não se acaba, pois deixa a recordação Em novo amor eu não creio, um novo amor é ilusão Dizem que amar é de sorte, a sorte é para quem tem Foi-se um amor dos meus braços, não quero amar mais ninguém Vai-se um amor e vem outro, na vida de toda gente Ai, que nesta minha vida, como tudo é diferente Vai-se um amor e vem outro, na vida de toda gente Ai, que nesta minha vida, como tudo é diferente Dizem que amar é de sorte, a sorte é para quem tem Foi-se um amor dos meus braços, não quero amar mais ninguém Vai-se um amor e vem outro, na vida de toda gente Ai, que nesta minha vida, como tudo é diferente Como tudo é diferente Como tudo é diferente Eu, que nesta minha vida, como tudo é diferente Eu, que nesta minha vida, como tudo é diferente